Fala, tudo bom, amados e amadas? E hoje eu tô aqui pra fazer a parte 2 do desafio do TikTok Gente, fiz uns bagulhete aqui pra mim Que era aqui Fui eu mesmo que fiz, sabe por quê, gente? Porque aqui nessa casa ninguém me ajuda com meus vídeos Eu que tenho que fazer sozinho Vocês olham pra cá, tá tudo vazio, tá tudo escuro Eu tô sozinho aqui, eu tô sozinho Né, né, né Tá, então vamos lá, voltando ao assunto dos papelzinhos, gente Olha aqui, ó Eu fiz esses papelzinhos aqui e cada um tem Ai, gente, eu passei a tarde todinha vendo vídeo de TikTok Um atrás do outro pra fazer dublar esse negocinho Aí eu botei só alguns aqui Eu acho que eu vou fazer quase todos Eu acho que uns 5, talvez Bora fazer uns 5, uns 5 Bora fazer 5 desses Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E eu não vou fingir que eu não sei quais são Por causa que eu sei quais são Olha, temos aqui Me diz seu nome que eu quero que saia Esse aqui que eu quero fazer Me diz seu nome, cidade, soltura com necessidade É esse que eu quero fazer Ah, esse vai me dar muito medo, gente Eu tô pensando, tomate todo na minha cabeça Até agora, gente Porque aqui tá escrito o quê? Não sei se vocês estão se enxergando aí Vocês estão vendo? Inventa 1 Tá escrito assim Esse aqui, gente Se eu tirar esse aqui Eu vou ter que inventar o TikTok Eu vou ser o criador de conteúdo da vez do TikTok Para sair a terceira parte deste vídeo Desafio TikTok Quero 10 likes aqui nesse vídeo Se ainda não é inscrito, vai deixando o like de vocês Se inscreva aqui no canal E ative o sininho para receber todas as notificações De vídeos novos aqui deste canal, ok? Pessoas, e a parte bem, eu só marco a gente aqui Vamos chegar rumo a mil inscritos, pessoal Vai ser um amado ou uma amada Coisa aqui, coisa do TikTok Tá, então bora lá Olha aqui, gente Vocês que estão vendo aqui Eu não estou vendo nada Eu vou puxar um aqui, ó Vou misturando Vou pegar esse bem aqui Qual foi? Tá certo? Esse dado aqui? É esse mesmo que eu queria Então bora lá Então bora lá Eu vou colocar aqui Me diz seu nome Eu até deixei aqui O bagulho Olha essa rede aqui Ninguém se preocupa, tá? Bibi Me diz seu nome Me diz sua idade Me diz seu nome Me diz sua idade Sua altura Com a sua cidade Foi só roubo Eu não gostei desse Vou fazer outro Agora sem parar Agora vai, gente Bora só bora Não tem aqui no TikTok De novo, né? Porque Vou deixar bem aqui O celular agora Nem perto Porque eu acho Que foi bagulhete aqui Que coisa do celular E fez isso de ligar Me diz seu nome E sua idade Faz uma pose bonita Faz mais uma docinha Um cantor Me diz seu nome Sua idade Sua altura Com a sua cidade Pois só roubo Ou ferida Faz uma pose bonita Faz mais uma dancinha Faz mais uma dancinha Um cantor Uma comida Seu aniversário Inicial do cast Vixe Nem vixe Vixe Tá, agora bora pro próximo Não vi Eu vou embaralhar do mesmo jeito Não vai dar pra ver mesmo Aí E eu tô com o outro fechado Tá, bora Pega Aqui De algum jeito Desse jeito tá certo Bora ver Qual é Se é o Qual bicho eu sou É uma hashtag Esse aqui Esse eu sei Que eu vi Que é uma hashtag Bora lá fazer Tá, então bora lá Qual animal você é E já Sou uma dama Eu não entendi a referência Então bora lá Gente Ai Tô com medo Que vai sair Vai, vai, vai Vai, vai Eu vou pegar Esse aqui Não sei qual é Vocês tão vendo Mas eu não sei qual é Inventar um Pronto Ferrou-se pra mim Dá o meu jeito Agora de inventar O TikTok Vamos lá Gente Eu tava pensando agora aqui E eu me amei de uma coisa Todo mundo Que é aquela amiga Que fala isso aqui Pra tudo E aí Tudo bem, amado O que que foi, amada Amados Eu nem conto pra vocês Cara, o vocabulário dela É só isso Vai Tirar esse aqui Vocês viram qual é Vocês já viram Já viram Mano Esse é difícil É um desafio É um desafio O desafio Fim de ar Desse Ele faz assim E eu fiquei com muito medo De ser isso Porque eu não sei fazer Esse coisa do dedo direito Mas bora lá Temos que trazer conteúdo Para este canal Não é O bíblio de barba de burro E o desafio dos gestos Vão ficar Para o Tik Tok 3 Para o desafio Tik Tok 3 Então 10 likes Aqui nesse vídeo Ok E se você gostou No vídeo Vai deixando o like De você Se inscreva aqui No canal E ative o sininho Para receber todas as notificações De vídeos novos Aqui desse canal Até pessoal Venha fazer parte Dessa família Tchau pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau